Fala galera tricolor, Manuel fora da partida do clássico de domingo pela oitava rodada do Carioca 2023. O jogador se lesionou no CT Calo Castilho, onde faz seus treinamentos diários para defender a camisa do Fluminense. O departamento médico detectou que sim, se trata de uma lesão de menisco no joelho direito. Agora estão avaliando se farão uma cirurgia ou tratamento mais conservador como uma fisioterapia. Ainda em 2016 de outono pelo Cruzeiro, o jogador também teve uma lesão no joelho direito. Vamos ver na ocasião o que foi feito e como foi essa lesão e o tratamento até que ele ficasse apto a voltar a jogar futebol. Acompanhem galera. O Manuel se queixou após a partida do último domingo, uma dor importante no joelho direito. Fizemos uma avaliação inicial ainda no vestiário. Ele veio na segunda-feira na toca, mantendo ainda com dor, fez tratamento. Então optamos por realizar um exame de ressonância magnética que mostrou uma lesão de cartilagem. Nesse joelho do atleta, uma lesão aguda e com um pequeno fragmento solto, que a gente chama de corpo livre. Dessa forma, há uma indicação de tratamento cirúrgico. Ele vai passar por uma artroscopia desse joelho para tratar essa lesão e depois segue um tempo todo de recuperação e cicatrização até a sua recuperação. Mas fica aí um tempo afastado das atividades. A cirurgia hoje foi bem programada, para hoje bem cedinho. A gente conseguiu esquematizar todo o procedimento, a própria preparação do atleta, a própria organização com a parte hospitalar. O procedimento foi bem satisfatório. Fiquei muito feliz. A gente acredita que é realmente uma indicação correta em termos de operá-lo. vai recuperar, vai recuperar bem. A cirurgia demorou em torno de uma hora. Então, pode ser que hoje mesmo, no final do dia, ele já tenha alta do hospital, faça uma recuperação, para que, diante dessa recuperação, possa estar voltando até num período, acredito que mais breve do que a gente estava prevendo. Obrigado. Obrigado.